Olha, vamos voltar ao caso da menina que foi jogada do carro ali no Tatuquara. Nós temos agora a informação da polícia, o pai da criança foi esfaqueado, pulou do carro. Inclusive, inclusive, as pessoas estão mandando aí o emoji sobre esse assunto. O pessoal está revoltado com essa situação. Você pode escolher uma dessas duas carinhas aí, para mandar no WhatsApp do BG. Olha só, dá uma corrida para mim aqui, por favor, meu diretor. As pessoas estão revoltadas com essa situação porque essa criança foi jogada do carro. Uma criança de quatro anos, uma criança de quatro anos, ela foi jogada do carro. O pai está no hospital. O pai abriu a porta e pulou fora. Olha só, participação dos meus amigos aqui no BG. Meus amigos, minhas amigas. Quando eu digo amigos, estou falando de todo mundo. Não para, está bombando o nosso WhatsApp. 999-2015-98. O pessoal revoltado com essa situação. Revoltados com essa situação. Tiago Silva está na delegacia agora e fala com o delegado que está investigando o caso. Porque nós estamos tentando entender realmente o que aconteceu. O que motivou tudo isso, né, Tiago? É, é o que a polícia também tenta, viu, Jásson? Como prometido aqui, nós já estamos com o delegado responsável por essa investigação. O delegado Vitor Menezes é o delegado responsável por cuidar ali dos crimes contra a vida que acontecem na região ali do bairro Itatucuara. Assim que soube da notícia de uma pessoa esfaqueada, os policiais da DHPP foram atrás da notícia. E nós estamos então com o delegado Vitor. Doutor Vitor, o caso trouxe uma grande repercussão. Muita gente revoltada porque envolveu uma criança de 4 anos que parece que testemunhou uma tentativa de homicídio contra o pai. O que a polícia já sabe, delegado? Boa tarde. Olá, boa tarde, boa tarde para os telespectadores. É um caso, né, ocorrido ali no bairro do Itatucuara, por volta das duas e meia, enquanto a vítima conduzia um veículo automotor, foi agredido, né, pela pessoa que ora se conhece pela alcunha de Edinho. Edinho de 21 anos de idade e vítima de 41 anos de idade. No interior desse veículo estaria uma criança de 4 anos de idade, um aparentado da mulher da vítima e, né, o autor do fato fora essa criança de 4 anos de idade. A vítima não soube esclarecer no presente momento o porquê, né, de ter sofrido os golpes de faca. O senhor já conseguiu conversar com a vítima, delegado? Informalmente essa pesquisa já foi feita. Mas ela não soube trazer elementos de informação que justificassem esse ato drástico, né, por parte dessa pessoa conhecida pela alcunha de Edinho. Fato é que Edinho teria golpeado a vítima no ombro e no pescoço, ou seja, regiões, pescoço, né, uma região letal e que evidencia de forma extrema de dúvidas, sem dúvidas, que o autor pretendia matar a vítima. A vítima conseguiu escapar dessa agressão injusta, né, saindo pela janela do veículo e procurou socorro público. Posteriormente é que se soube que a criança estava abandonada em via pública, né, então esse inquérito ele já nasce, né, com uma feição apuratória, tanto de uma tentativa de homicídio quanto de abandono de incapaz. O delegado, é muita informação que chega, algumas, né, a polícia desconsidera, chegou uma informação dizendo que poderia ser um parente da mulher dele, alguma coisa assim. Esse tipo de informação chegou pra polícia também, delegado? Olha, as informações que a gente pode tecer agora, até porque se encontra em um estado muito inicial, né, foram feitas verificações iniciais, a vítima não soube trazer a motivação desse crime, né, o que nós podemos nos limitar agora é pra falar da dinâmica, né, e quem seriam os envolvidos. Então, temos, então, testemunhas oculares, temos uma dinâmica voltada à extinção da vida de alguém. Tá bom. O Edinho tá sendo procurado? O Edinho tá sendo procurado. A vítima corre algum risco, delegado, pra finalizar ou daqui a pouco vai receber alta no hospital? Olha, ela conversava com serenidade, estava consciente. É claro que eu não sou perito médico, né, não sou médico legista e nem médico, e não posso dizer, mas aparentava sim estar em bom estado. Tá bom. Muito obrigado, delegado Vítor Menezes, o delegado aqui da BHPP, que está à frente dessas investigações. Já conversou com a vítima, vítima no hospital Cajuru, aqui na capital, está consciente, conversando, teria informado que o autor foi uma pessoa conhecida como Edinho, mas não teria relatado aos policiais da BHPP a motivação da tentativa de assassinato. A polícia segue em campo, segue trabalhando, e o objetivo é tentar encontrar o tal Edinho agora, viu, Jásson Goulart? E o objetivo é tentar encontrar o tal Edinho agora, viu, Jásson Goulart?